Os habituais discursos das comemorações do 1º de maio organizadas pela CGTP estão a acontecer na Alameda, em Lisboa. Nesta altura fala Arménio Carlos, líder da Intersindical. Vamos ouvir. Este é o momento de definir, de forma clara, o rumo da política a seguir em Portugal. Entre dizer que se muda e manter a estrutura económica que se alimenta da exploração, das desigualdades e da pobreza laboral, ou assumir, como a CGTP defende e exige, com coragem e determinação, uma política de esquerda e soberana que valorize o trabalho e os trabalhadores. Para a CGTP Intersindical Nacional, não é possível mudar sem romper com a política do passado. A CGTP não aceita que Portugal seja um dos países com maiores desigualdades salariais, em resultado de uma injusta distribuição da riqueza. Não é admissível que no espaço de 40 anos, a parte do rendimento que ia para os salários tenha caído de 66% para 33,6%. Hoje, trabalhamos mais e recebemos menos. Temos um ganho médio anual de apenas 51% da média europeia e somos o sétimo país da União Económica onde mais se empobrece a trabalhar. Por outro lado, apesar do desemprego estar a baixar, a precariedade não para de aumentar. Portugal não se desenvolve económico e socialmente quando 8 em cada 10 empregos criados têm vínculos precários, com redução de rendimentos que variam entre os 30% e os 40% relativamente aos trabalhadores com vínculos efetivos, e se obriga uma parte significativa dos nossos jovens a emigrar, levando consigo o investimento que todos nós fizemos na sua formação e que outros vão rentabilizar ao mesmo tempo que os impedem de viver, trabalhar e serem felizes no país que os viu nascer. Os trabalhadores não podem continuar a ser sujeitos à desregulação dos horários, à intensificação dos ritmos de trabalho, a uma crescente ponosidade do trabalho por turnos, a discriminações salariais entre homens e mulheres e a um clima de medo e assédio que hoje se verifica em muitos locais de trabalho para que os direitos individuais e coletivos não sejam exercidos. Um Governo que anuncia a mudança de política e se diz preocupado com as pessoas não pode ficar impávido e sereno quando o PSD e o CDS lhe fazem o elogio envenenado para manter a legislação de trabalho da política de direito e da troika, responsável pelo ataque à negociação e à contratação coletiva, pelos despedimentos mais fáceis e mais baratos, pela redução dos salários e pensões, pelo ataque ao direito do trabalho e aos direitos fundamentais dos trabalhadores, como se estes fossem uma mercadoria transacionável. O Governo, neste momento, tem os dados, o diagnóstico está feito, as causas identificadas. Foi elaborado o Livro Verde das Relações Laborais, que, apesar de algumas contradições, constitui um libelo acusatório contra esta legislação laboral. Depois de constatar, é preciso agir para solucionar. De nada serve o diálogo se este não tem eficácia e não se traduz em medidas concretas para resolver os problemas em tempo útil. Temos consciência que não se pode solucionar, no mês, aquilo que foi corruído e destruído ao longo de décadas e, em particular, nos últimos anos. Mas creio, camaradas, amigos e amigas, que estaremos todos de acordo em, hoje, aqui de Alameda, dizer ao Governo que não aceitamos que um ano e meio depois de o Governo ter tomado e iniciado funções, não se tenha atacado os problemas que estão na origem das desigualdades e da pobreza laboral. O que estes tempos demonstram e comprovam é que nem os avanços registrados no novo quadro político do país caíram do céu, nem as alterações que se exigem serão alcançadas sem a continuação e intensificação da luta dos trabalhadores. Porque é a luta que tudo determina. Daqui saudamos os trabalhadores do comércio, da hotelaria, dos transportes, dos correios, das telecomunicações, das indústrias elétricas e metalúrgicas, da química, do téstel, do vestuário, dos mármos, da cerâmica e do vidro, da limpeza e vigilância, dos call centers, do ensino, da saúde, das autarquias, dos museus, entre outros, pela coragem demonstrada na luta que têm desenvolvido e também pelos resultados que têm obtido. Mas é preciso ir mais longe. É preciso intensificar a luta em cada local de trabalho, empresa e setor. Desenvolver a ação reivindicativa na defesa dos interesses da classe dos trabalhadores. No confronto com o capital, exprimindo a unidade, a organização e luta, a imensa força organizada dos trabalhadores. Vamos lutar para que o Governo do PS dê resposta à exigência da eliminação das normas gravosas da legislação laboral. É preciso pôr termo às normas que eliminaram ou restringiram direitos dos trabalhadores, reduziram os seus rendimentos, facilitaram os despedimentos, agravaram a precariedade dos vínculos laborais, favoreceram a chantagem e o arbítrio patronal, degradaram as condições de vida e trabalho e acentuaram a exploração e o empobrecimento dos trabalhadores. Vamos à luta, sim, vamos à luta para forçar o Governo a eliminar a norma da caducidade, reintroduzir o princípio de tratamento mais favorável do trabalhador e a renovação automática dos contratos coletivos, pois só assim se poderá dinamizar a contratação coletiva e assegurar a atualização anual dos salários. É hora de juntar forças e vontades para combater o programa de estabilidade que não prevê o aumento dos salários para os trabalhadores da administração pública até 2021, mas que é magnânimo para os que, defendendo menos Estado, o melhor Estado, já não sabem viver, fazer negócio e obter lucros, sem ser à custa do dinheiro dos nossos impostos. Por isso, é preciso exigir que o próximo Orçamento de Estado assegure a progressão das carreiras, reponha o vínculo de nomeação e force a subida dos salários dos trabalhadores da administração pública e do setor público empresarial do Estado. Lutamos e não aceitamos que os trabalhadores com 40 anos de contribuições para a segurança social sejam penalizados com 37,5% na sua reforma. Esta semana vai haver uma nova reunião com o Governo. Provavelmente, vamos ter a manutenção desta proposta que prevê a redução em 37,5% do valor da pensão para os trabalhadores que tenham 40 anos de contribuições para a segurança social. A CGTP já manifestou a sua mais firme oposição a esta medida. E nós perguntamos aqui na Alameda qual é a opinião dos trabalhadores e das trabalhadoras sobre isto. Entendem que a CGTP deve aceitar a redução dos 37,5% nas reformas? Aqui fica, para o Governo, a resposta em uníssono dos trabalhadores e das trabalhadoras portuguesas relativamente à proposta que, entretanto, está em cima da mesa. Para a CGTP é preciso assegurar que os trabalhadores com longas carreiras contributivas, nomeadamente a partir de 40 anos de contribuições, possam aceder à aposentação sem qualquer penalização, que a idade legal seja reposta nos 65 anos e que se abra de imediato, sem qualquer penalização, um processo de discussão na administração pública para que também com estes trabalhadores e trabalhadoras se faça justiça. Não fomos, não somos, nem seremos um partido, mas tomamos partido pela luta que os trabalhadores do setor privado e público desenvolvem pelo direito a uma vida melhor. Tomamos partido, sim, tomamos partido e, por isso, não aceitamos que a pretexto da descentralização se faça tábua rasa da Constituição da República Portuguesa, não se prepare a regionalização do país e se passem para as autarquias responsabilidades em áreas tão importantes como a saúde, a educação e a segurança social, entre outras, sem meios e não tendo em conta a universalidade da garantia dessas funções que a administração central compete. Tomamos partido, sim, tomamos partido pela valorização do trabalho e dos trabalhadores, elemento indissociável de uma política de esquerda e soberana, que tem como elementos decisivos a libertação da submissão ao euro e das imposições e constrangimentos da União Europeia, a renegociação da dívida, a defesa e promoção da produção nacional, a recuperação para o domínio público dos setores estratégicos da economia, a garantia de uma administração e serviços ao serviço do povo e do país e uma política fiscal que alivie os rendimentos do trabalho e taxe adequadamente o grande capital. Tomamos partido pela luta reivindicativa e de massas como motor da transformação e fator decisivo para o aumento geral dos salários, para a defesa do emprego com direitos e para o combate à precariedade, que no quadro da campanha nacional contra a precariedade nos últimos meses, já levou a que milhares de trabalhadores com vínculos precários tivessem passado ao quadro de efetivos em muitas empresas do setor privado. Esta é uma luta que está a dar resultados, mas é uma luta para continuar, porque há ainda muitos trabalhadores a serem explorados e há muitos trabalhadores que anseiam ser integrados no quadro dos efetivos das empresas para ter direitos iguais aos restantes trabalhadores. Sim, tomamos partido contra a desregulação dos horários e pela aplicação das 35 horas de trabalho semanal, a conciliação do trabalho com a vida pessoal e familiar, a igualdade entre mulheres e homens, a intervenção atempada e eficaz da autoridade para as condições de trabalho e dos tribunais, a defesa e promoção da contratação coletiva dos serviços públicos e funções sociais do Estado na saúde, educação, segurança social, cultura e justiça. Temos propostas, apresentamos alternativas, queremos respostas. Somos o movimento sindical que não procura o conflito, mas que não foge do confronto sempre que ele nos seja imposto. Os trabalhadores têm razão. Estas são propostas que marcam o rumo de uma política de esquerda que responde às necessidades e anseios dos trabalhadores e das suas famílias e reforça os alicerces da coesão económica, social e territorial do país. O aumento da conflitualidade laboral, traduzida em paralisações e outras ações nos diversos setores de atividade, refletem uma contestação crescente face à propotência e arrogância patronal e um sinal claro de insatisfação com a mantuenção das leis laborais retrógradas que o Governo não pode deixar de reconhecer e resolver. Tenha o Governo do Partido Socialista a vontade política, a sensibilidade social e o sentido de mudança que anuncia para o país e não desperdiçará a disponibilidade manifestada pelo Partido Comunista Português, pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Ecologista Os Verdes para aprovar na Assembleia da República propostas de lei que ponham um termo definitivo à legislação laboral imposta pela política e direita. É agora, na Assembleia da República, com esta maioria, que nós podemos resolver o problema de que está o Governo do Partido Socialista à espera. Está à espera de apoios, procura os apoios que os têm no Partido Comunista, no Bloco de Esquerda e no Partido Ecologista Os Verdes. Se o fizer, está a dar um excelente contributo para associar à mudança a efetivação de direitos, mas também de perspetivas de progresso e justiça social. CGTP! Unidade Sindical! CGTP! Unidade Sindical! CGTP! Como a vida tem provado, a luta, sendo determinante, é decisiva quando é organizada e assume expressão de massas e é por isso que o grande capital investe tudo contra os direitos dos trabalhadores, contra os sindicatos, as suas organizações de classe. O desafio, o grande desafio é por isso o de reforçar os sindicatos, sindicalizar, transformar a força de cada um numa grande força coletiva capaz de obrigar os patrões e governos a respeitar a liberdade sindical nos locais de trabalho e os direitos de quem trabalha e produz a riqueza em Portugal. Por mais, camaradas, que eles tentem, por mais que tentem impedir a entrada dos sindicatos da CGTP nos locais de trabalho do setor privado, queremos-vos aqui transmitir o compromisso desta central de classe, que já há mais em tempo algum abdicaremos de lá estar, de forçar a entrada e de levar a liberdade sindical para o interior destas empresas, de que medo que têm medo os patrões dos sindicatos de nós entrarmos, porque têm medo que os trabalhadores se organizem, porque têm medo que os trabalhadores reivindiquem, apenas e só porque querem continuar com a política de exploração. E se assim é, está o confronto aberto. O confronto vai-se aprofundar, porque nós não vamos debdicar de assumir a liberdade sindical como um elemento estruturante da afirmação da democracia em Portugal. Saudamos todos aqueles que nos locais de trabalho, nas empresas e setores, estão a decidir, ou já decidiram lutas para este mês de maio, impulsionando o movimento reivindicativo que dá expressão à unidade, organização e luta dos trabalhadores e afirma a força indispensável na luta que continua pelos direitos e pela emancipação social. Mas se a luta de empresa e setor é importante, a convergência de forças e de vontades, tal como no passado, também no presente, será determinante para que as reivindicações e propostas da CGTP Intersindical Nacional sejam ouvidas, consideradas e resolvidas para assegurar o bem-estar dos trabalhadores e das suas famílias e o desenvolvimento económico e social do país. E por isso mesmo, e em representação do Conselho Nacional da CGTP Intersindical Nacional, quero afirmar, aqui em Lisboa e em todo o país, que a CGTP vai convocar para o dia 3 de junho duas grandes manifestações em Lisboa e no Porto, inseridas no Dia Nacional de Luta, sobre o lema Unidos pela Valorização do Trabalho e dos Trabalhadores. Um dia de luta nacional de convergência, que convoca todas as mulheres e homens, trabalhadores de setores público e privado, os jovens, os imigrantes, os reformados e pensionistas e os desempregados, que lutam pela efetivação da mudança de política e que nas ruas das cidades de Lisboa e do Porto irão, a uma só voz, transmitir ao Governo que este é o momento de avançar, porque é a partir do que se faz no presente que se constrói o futuro. No dia 3 de junho, em Lisboa e no Porto, fazemos um apelo a todos os trabalhadores e trabalhadoras, a toda a população, independentemente daquilo que pensa partidariamente ou sindicalmente, para que se juntem a nós e para que dêem um contributo para que esta solução que foi encontrada depois de outubro de 2015 vá para a frente, se consolide e responda aos problemas dos trabalhadores, que ninguém fique em casa, que ninguém se deixe desviar por manobras laterais que pretendem desviar aquilo que é o essencial. O essencial é a unidade, é a mobilização, mas é também a participação popular, porque tal como no passado, também no presente, só a nossa participação, só a nossa ação, só a nossa luta determinará uma resposta positiva e mais rápida às nossas reivindicações, às nossas propostas, aos problemas com que estas gerações que hoje estão no local de trabalho têm e, sobretudo, a lutar pelo futuro das próximas gerações. E como um dia disse Che Guevara, e cito, sonha e serás livre de espírito, luta e serás livre na vida. Nós somos livres de espírito e acreditamos que com a luta seremos livres na vida. Viva a CGTP Intersindical Nacional! Viva o 1º de Maio! Viva a luta dos trabalhadores! Viva Portugal! Arménio Carlos a anunciar neste discurso de Alameda em Lisboa que a CGTP convocou uma jornada de luta nacional para o dia 3 de junho. O líder da Intersindical a pedir que se defina de forma clara as políticas a seguir em Portugal. Arménio Carlos a lembrar que a CGTP não aceita que depois de um ano e meio de funções o Governo não tenha atacado as desigualdades no meio laboral. Ficou ainda o pedido aos trabalhadores para endurecerem as formas de luta nos locais de trabalho e também para o Governo procurar apoio junto dos parceiros da solução governativa que permitam avançar para as alterações necessárias nas leis laborais.